Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último tecão, porque a nossa prova se aproxima. Então, nosso terceiro e último simulado, direito de processo de trabalho, rumo à aprovação, rumo a vencer o primeiro etapa, o primeiro degrau, que é essa primeira fase, e caminharmos juntos, sempre juntos, para a nossa segunda fase, que vai ser em direito de trabalho, vai ser em direito de trabalho, eu tenho certeza que muitas vermelhinhas vão aparecer agora, no quadrajás, no primeiro exame de ordem. Que bom que vocês estão aqui, time do GE, já está chegando aqui na nossa correção, já está no nosso chat aqui escrevendo, dando vibrações positivas. Boa noite, gente, escreve aí, fala onde vocês estão falando, vocês que são do GE, e já deixo o convite para você que não é do GE, para participar do GE, principalmente a parte da manhã, que a gente vai entrar amanhã na nossa última semana, com muitas revisões, com muita coisa boa, e você é convidado de honra. Então, se você não faz parte do nosso grupo de estudos trabalhistas ainda, ainda, primeira fase, me chama lá no meu Instagram, no arroba prof.renzete, me chama via direct, que eu coloco você nesse grupo VIP, Vipassos, Democrático, 0800, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, a gente vai conversar, interagir muito, muita dica, muitas aulas, bônus, enfim, muita tirateima ali, para a gente ficar preparadíssimos para a nossa prova, que está aí batendo a porta, que se aproxima, e a gente sabe que 10 pontos aqui são essenciais. 5 pontos em direito de trabalho, 5 pontos em processo, 10 pontinhos no bolso, Renzete, para uma prova, que eu tenho que fazer 40 pontinhos para ir para a segunda fase, é o que há. Como é que vocês saíram? Escrevam aí, foi tranquilo? Acharam o nível que foi um pouco mais difícil? A gente vai subindo, vai aumentando aí o grau de dificuldade, é claro. Vamos lá, então, vamos logo para tirar a teima mesmo, prova dos 9, diretaço para o nosso primeiro, nosso terceiro tecão, perdão, aí a primeira questão, direito do trabalho, que diz assim, Ao assegurar ao dirigente sindical proteção contra a dispensa sem justa causa, o legislador visa resguardar a sua independência no exercício do mandato, assegurando-lhe condições para ampla defesa dos interesses à categoria que representa, sem que daí lhe advenha o prejuízo do contrato de trabalho. De acordo com o entendimento sumulado do TST, opa, pediu o entendimento sumulado do TST, então a gente sabe que provavelmente tem que saber uma súmula do TST para responder essa questão. E é verdade. É por isso que sempre nos nossos encontros, o pessoal do GE pode confirmar, eu estou colocando sempre para vocês ali, além dos slides, do esquematizando, da lei seca, também a jurisprudência referente a cada instituto, a cada tema que a gente estuda. E isso é porque a gente sabe que a banca gosta de pedir as súmulas, sem a menor sombra de dúvidas. Então, vou voltar lá para a questão. A estabilidade provisória do empregado, dirigente e sindical, sei que vou falar de uma estabilidade específica, que é a do dirigente, com uma jurisprudência específica para isso, é claro. Aí vamos lá. O que diz aí a letra A? A letra A diz assim, é assegurada desde que a entidade sindical comunique por escrito à empresa dentro de 24 horas o dia e a hora do registro de candidatura do seu empregado e em igual prazo, sua eleição e posse com a apresentação do respectivo comprovante. Gente, existe esse prazo de 24 horas para comunicação, sim. Ok, existe. Existe. Agora, não tenha assegurada desde que essa comunicação ocorra. lembrem-se, deixa eu ficar aqui do lado, lembrem-se sempre de um detalhe importante. Nós temos a previsão no artigo 5, 4, 3, parágrafo 5 da CLT, dessa comunicação no prazo de 24 horas, mas o TST flexibilizou esse prazo, dizendo o seguinte, se a comunicação ocorre por qualquer meio, até aquele famoso alguém me contou, o próprio empregado me contou, a estabilidade é válida, ela é válida. Só que tem que acontecer no curso do contrato de trabalho. Então, não é que acabou com o prazo de 24 horas. Se flexibilizou o formalismo do prazo. É só isso, tá? Então, é desde que? Desde que, não. A letra A está fora. Letra B. Desprevalecer, no caso de prática, pelo empregado de justa causa, comunicada por escrito pelo empregador. Não é esse o procedimento. A própria súmula 379 do TST, ela nos deixa muito claro que o dirigente sindical, uma vez que ele cometeu a falta grave, ele vai ser, ele poderá ser suspenso, e aí essa falta grave vai ser apurada, confirmada, cancelada por quem? Pelo poder judiciário, através daquela ação, chamada inquérito para apuração de falta grave. Então, cuidado com isso. Está muito solta a letra B. Olha a letra C. Só é reconhecido em relação ao empregado de categoria diferenciada. Eleito, se exercer na empresa, na empresa, atividade pertinente, categoria profissional do sindicato, do qual foi eleito dirigente. Me parece muito boa, né? Eu sou engenheiro e sou professor de uma universidade em período da noite. E aí eu fui eleito dirigente sindical da categoria dos professores e engenheiros da cidade X. Ali na universidade eu vou ter estabilidade. Não como engenheiro empregado, ok? Eu não posso levar a estabilidade para categorias diferentes. Não dá. É o que diz exatamente que é a letra C. Então, já encontramos o nosso gabarito da primeira questão. Letra C. Agora, olha aqui a letra D de dado. Olha o que ela fala. É assegurada a todos os trabalhadores eleitos como dirigentes do sindicato, estulares suplentes, sem número de cargos e direção definidos pelo estatuto do sindicato. Não, de jeito nenhum. O que nós temos são 14 estabilidades. São 7 dirigentes e 7 suplentes. 7 dirigentes e 7 suplentes. 14 estáveis. É isso mesmo, Reizete? Confirma. Carimba aí para mim, Reizete. Agora, questão 1, gabarito, letra C. E aí, gente, eu vou deixar para vocês olharem depois com calma a súmula 369 do TST que fala dessa questão toda, em todos os itens. A banca FGV, ela é apaixonada pela súmula 369 do TST que vai tratar sobre o dirigente, sindical e todas essas alternativas que a gente acabou de falar. Então, dever de casa, pegar a súmula 369 do TST. Olha lá, item 1, item 2, o item 3, que é o nosso gabarito. Deixa eu ler para vocês lá. O empregado é categoria diferenciada. Eleito, dirigente e sindical. Só goza estabilidade, se exercer na empresa atividade pertinente. Olha lá, a categoria profissional do sindicato para qual foi eleito. Para qual foi eleito, dirigente. Então, não pode ser qualquer categoria, de jeito nenhum. Então, tem aqui logo uma separação muito bonitinha nessa súmula para a gente. Então, passem ela toda. E também coloquei até por desencargo a súmula 379 para vocês, que fala que o dirigente sindical poderá, somente poderá ser dispensado por falta grave, mediante apuração por inquérito judicial. Inquérito judicial, que é um inquérito para apuração de falta grave, como eu disse anteriormente. Questão 1, gabarito C de casa. Espero sinceramente que vocês tenham acertado que não foi uma questão difícil. tinha que conhecer a jurisprudência do TST, porque as súmulas não caem. Despencam na tua prova, mas vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Bora? Vamos lá. Vamos para a questão de número 2. Direito no trabalho. A previsão constitucional da igualdade entre homens e mulheres se aplica a diversos aspectos em relação de emprego, como, por exemplo, no cumprimento de jornada de trabalho, igual, e no recebimento mesmo do salário de valor do trabalho de igual valor. No entanto, o ordenamento jurídico contém diversas normas que enumeram regras específicas de proteção em relação ao trabalho da mulher, entre as quais. Ou seja, nós temos uma isonomia, mas em algumas situações, durante o contrato de trabalho, que a mulher vai ter situações diferenciadas. É esse o recado aqui. Vamos passar? Vamos lá. Agora, olha aqui comigo a letra A, o que ela diz. Letra A fala assim, a previsão de que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 20 mulheres com mais de 8 anos de idade deverão ter local apropriado onde será permitido às empregadas guardar sob vigilância, assistência, seus filhos no período de alimentação. Será que a ideia é essa, gente? Com pelo menos 20 mulheres? Não. Com pelo menos 30 mulheres. Está errado aqui. 30 mulheres com mais de 16 anos de idade. A idade também aqui está errada. Isso está no artigo 389. Vou colocar aqui, artigo 389, parágrafo 1º da CLT, que vocês vão ver depois. 389, parágrafo 1º da CLT. A está fora. B, a vedação de que o empregador ou o preposto realiza em revistas íntimas e empregadas ou que realiza em revistas de qualquer natureza nos pertences armários e gavetas das mesmas. Gente, a vedação é só para a revista íntima. Aqui, check. Eu não tenho vedação na própria CLT para a revista pessoal, feita em bolsas, mochilas, sacolas. Até existem hoje informativos do próprio TST que autorizam, embora existem teses contrárias, claro, desde que feita de forma razoável, proporcional. Então, cuidado. Nos termos da CLT, aí no artigo 373A, 373A, inciso 6 da CLT, nós só temos vedação para a revista íntima. A revista íntima é contato físico, é nudez. Não pode. Ok? Revista em bolsas, mochilas e sacolas, nós não temos esta vedação. Vamos seguir lá. seguindo aqui para a letra C. A letra C fala assim para a gente. Vedação de empregar mulher em serviço que demande força muscular superior a 25 quilos para o trabalho contínuo. Já está errado. Está errado, não é? 25, é 20 quilos para o trabalho contínuo. Ou, 30 quilos para o casal. não, é 20 para o contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Está errado, isso está no artigo 390 da nossa CLT. Aproveite, dá uma olhadinha também no parágrafo único, que deixa claro lá que se tiver vagoneio, sob trilhos, carros de mão, aí não teria essa limitação. Beleza? Letra D. Obrigatoriedade e concessão durante a jornada de trabalho de dois intervalos de 30 minutos para cada um para que a empregada amamentar seu filho, inclusive se adivindo da adoção até que o mesmo complete seis meses de idade, sendo que os horários de descanso irão ser definidos em acordo, perdão, individual entre a mulher e o empregador. É a boa. Gabarito D. De dado, sem medo, sem medo de errar, D. De dado, artigo 396 da CLT. Mostra para mim, Reisete, olha lá, check. Gabarito D de dado, aqui está o artigo 396 da CLT. Não coloquei, não coloquei, não tem problema, mas anota aí, artigo 396, deixa eu colocar para vocês aqui, eu gosto de deixar o dispositivo para vocês depois revisarem. Artigo 396 da CLT. Legal? Tranquilo? De boa aí? Como é que está esse chat? Vai colocando aí dúvidas, depois, depois a gente vai respondendo para vocês na medida do possível. Vamos lá, então. Seguindo para a nossa terceira questão, terceiro tecão, terceiro simulado, direito de trabalho, olha lá, a terceira questão. Ah, está aqui o 396, perdidinho, vou ler ele então, claro, para alimentar seu filho, inclusive se é advindo a adoção, até que ele se complete seis meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho a dois descansos especiais de meia hora cada um. Perfeito. Agora sim, vou para a questão três. Bertoldo é informado por seu supervisor que seu período aquisitivo de férias se encerrará em 40 dias e que exatamente um mês após esse encerramento a empresa lhe considerar férias de 30 dias. No entanto, Bertoldo não tem interesse em tirar 30 dias de férias e pretende converter alguns desses dias em trabalho, em trabalho, descansando apenas em parte do período. Considerando as previsões legais a respeito do tema Bertoldo, vamos ver o que Bertoldo poderá fazer. Olha a letra A. Tem que tirar os 30 dias de férias quando eu falo assim, né gente? Vem cá. Tem que tirar os 30... A gente já fica assim, hum, né? Hum, somos advogados, somos advogados. Calma lá. Olha lá. Tem que tirar os 30 dias de férias de uma única vez tendo em vista que o período aquisitivo já terá se esgotado não podendo descansar apenas em parte do período. Já está errado, né? Porque se existe aqui um fracionamento a letra A não dá para marcar. Letra B. Pode usufruir suas férias de forma fracionada em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um, mas não pode converter parte do período de férias em trabalho. Pode sim. Cadê o chamado abono pecuniário de férias que o popular venda de férias está onde? Letra C. Pode converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes, mas para isso terá que fazer o requerimento a direito potestativo do empregador. Então ele tem que requerer, o empregador não é, adivinha. Volta lá. ao empregador até 15 dias antes do término do período aquisitivo. É a boa. Gabarito C de casa. Olha a letra D. Pode converter dois terços? Não. Eu só posso converter um terço, chamado terço constitucional de férias. Vou ler o resto? Para quê? Isso é ser estratégico em prova. Vamos lá. Check, 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 check. Confirma, confirma. Gabarito, letra C de casa. Olha o fundamento para vocês. Artigo 143 e parágrafo 1º da CLT. É facultado ao empregado converter um terço, não tudo, não dois terços, é um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Beleza, o terço constitucional de férias. Esse é o terço de venda de férias. Não é igual o terço constitucional para receber, não, tá? Remuneração mais um terço é uma coisa. Aqui é o popular, você converte, converte um terço as suas férias em dinheiro. Só isso, beleza? Volte lá. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Beleza, aqui sim, até 15 dias. Você vai, então, comunicar ao empregador esse desejo de converter em férias, porque o empregador não vai ser adivinha. Não é isso? Bora para a questão fácil, gente? Tranquilo aí? Todo mundo suave na nave nesse domingão? Então, tá bom. Vamos lá para a próxima questão. Questão 4. O contrato de trabalho é a base jurídica entre empregador e empregado e sujeita-se às regras pré-estabelecidas em lei, especialmente pela CLT, principal instrumento regulatório das relações trabalhistas. A CLT prevê ainda algumas possibilidades de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho sem prejuízo de outras previstas em convenção coletiva ou lei específica. Sobre elas, assinale a alternativa incorreta. Bora buscar, então, errada. Lembrando que suspensão é o sem nada, tá? É o sem trabalho, sem salário. Sem trabalho, sem salário. E a interrupção é o sem trabalho com salário. Sem trabalho com salário. As principais hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, artigo boca de prova e dever de casa, é o artigo 473 da CLT. 473 da CLT. Já a suspensão, a gente tem vários dispositivos. Vamos lá, então. Diretaço para a gente pegar a incorreta. Letra A nos diz assim. Letra A, olha o que ela fala. o empregado para deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por até cinco dias consecutivos em virtude de casamento. Errado. Casamento não são até cinco dias, até três dias. Falecimento até dois dias, casamentos três dias. Artigo 473 da CLT. Ser errado é que eu quero molezinha, molezinha. Essa foi aquela, meu filho, meu filho, não zere o tecão, muito fácil. Gabarito, letra A. Vamos passar pelas demais. Letra B, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário pelo tempo que será necessário quando tiver que comparecer em juízo, perfeito, como parte, como testemunha, enfim. C, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por até dois dias consecutivos em caso de falecimento, muito bem, falecimento até dois dias, casamento até três dias, do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa, copiou e colou a série T, que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Certo, eu quero errada. Letra D, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por até cinco dias consecutivos em caso de nascimento do filho, a licença paternidade que se estabelece e se estende perdão à hipótese doação. Certíssimo também, muito bom. Estão todas certíssimas com exceção do gabarito que é a letra A. Letra A de amor, letra A de aprovação. Deve de casa pegar o artigo 473 da CLT. Beleza, gente? Tranquilo? Joia? Bora lá então para a nossa última questão direito do trabalho. Pitágoras é empregado em uma sociedade de economia mista federal. Sociedade de economia mista federal. É um ponto que me chamou atenção, estou em prova, é assim que eu faço, exercendo as mesmas funções que a Atena, com a mesma produtividade e perfeição técnica, percebendo um salário 20% inferior, de acordo com previsão da CLT e jurisprudência sumulada. Conhece a súmula? É o recado da FGV, FGV Reisete aí, conhece a súmula? Sabemos que ambos trabalham dentro do mesmo estabelecimento empresarial Pitágoras. Gente, aqui é o seguinte, há que se falar em equiparação salarial, mesmo preenchendo todos os requisitos diante de uma sociedade de economia mista? Cri, cri, cri. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para as opções. Letra A diz assim para mim, olha o que a letra A fala. não poderá pleitear a equiparação salarial com Atenas, eis que a vedação constrói na hipótese por se tratar de sociedade de economia mista, independentemente de ser do regime seletista. Não, gente, para a sociedade de economia mista, para a empresa pública, que são pessoas jurídicas e direito privado, nós não temos essa vedação. Se forem seletistas, empregados públicos regidos pela CLT, há que se falar sim em equiparação salarial. é a súmula 455 do TST, já chego lá. Letra B, poderá pleitear a equiparação salarial com Atenas, desde que o regime de trabalho seja seletista e a diferença de tempo na empresa e função não se superou a dois anos. Errado. Tempo de empresa é uma coisa, tempo de função, dois anos. Ok. Tempo de casa não inferior a quatro, não superior a quatro anos que vem com a reforma trabalhista. São duas situações, tempo de função e tempo de casa. C, não poderá pleitear a equiparação salarial com Atena, eis que por se tratasse de economia mista federal, independentemente o regime ser seletista ou não, poderá haver diferença salarial de até 40%. Até que está isso, que eu nunca vi isso na minha vida. Letra D, poderá, e é o gabarito, pleitear a equiparação salarial com Atena, desde que o regime de trabalho seja seletista e a diferença, olha lá, de tempo de empresa e função não seja superior a quatro e dois anos respectivamente. É o gabarito, letra D, de dado, check, 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 letra D, e a nossa súmula, 455 do TST, despeca na prova. A sociedade de economia mista não se aplica a vedação e equiparação prevista no artigo 37, 13 da Constituição Federal, pois ao admitir empregado sobre o regime do CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no artigo 173, parágrafo 1º, em C2 da Constituição Federal. Temos vedação na CLT, na Constituição, Reisete? Temos, mas ela não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas, direito privado, que ao contratar empregados nos moldes da CLT, se equiparam a empregadores privados. Legal, minha gente! Que bom! Espero que direito no trabalho tenha sido sossegado. Vamos lá, processo de trabalho? Bora? Aquela respirada, aquela alongada, é domingão, calma, que já já vocês vão ficar livres aí. Só fala em Biden, né, na TV hoje. Então, vocês vão ouvir só isso. Então, melhor fazer tecão. Melhor ouvir tecão. Deixa os Estados Unidos lá que o negócio vai se resolver por lá, né? Aqui a gente está no nosso tecão, mas já já está liberado para assistir o que você quiser dar uma descansada. Bora? Então, vamos lá. Vamos para a nossa, nosso terceiro simulado, então, de processo de trabalho. Terceiro tecão, questão 1. Após a penhora de imóvel pertencente à empresa executada, à empresa executada, Silvio, exequente, tomou conhecimento da definição das datas da praça e leilão marcados. O valor avaliado referido de imóvel é de 500 mil reais e o valor devido a Silvio é de 350 mil reais, acrescido de custos processuais, recolhimentos previdenciários e demais encargos. Na asta pública, o bem foi arrematado, então, estamos na arrematação, uma fase da execução. Arrematado pelo maior lance, sim, no importe de 400 mil reais, sendo um pago um sinal de 20%. Ocorre que o arrematante se arrependeu, preferindo adquirir outro imóvel, deixando de depositar o valor restante em 24 horas, como deveria. Nesses casos, nesse caso, de acordo com a CLT, e aí, minha gente, que negócio é esse aqui? Presta atenção. arrematação. Quando eu falo em arrematação, arrematação é publicada, divulgada, no prazo de 20 dias, o arrematante, eu quero o bem, ele vai dar um sinal de 20% e retorna em 24 horas para pagar o restante. Falo que é a regra dos 20. 20 dias publicar, 20% de sinal, 24 horas para pagar o restante. Se ele não pagar, o que vai acontecer? É o que quer saber. Porque ele veio e deu o sinal e não veio em 24 horas para pagar o restante. O que vai acontecer? Bora lá. Vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, você já me falou o que vai acontecer, né? Letra A diz assim, olha lá. O arrematante perderá o valor do sinal pago em benefício da execução, sendo liberada a penhora sobre o imóvel iniciando-se novamente a fase da execução e construção de bens da empresa. Quer dizer, iniciar novamente a fase da execução, quer dizer, só porque ele não veio no pago o restante, ele perdeu o sinal em benefício da execução. E aí? Vai iniciar de novo a execução? Não dá, né? B, a juíza do trabalho determinará, deve ser a justiça, né? Mas vamos lá. A devolução de 10% do sinal em favor do arrematante, determinando que os outros 10% fiquem nos autos em benefício da execução pelos danos que ocasionou com o seu arrependimento? Está legislando, não tem nada disso, vai perder tudo. C, o arrematante poderá rever o valor do sinal pago, já que o imóvel continua penhorado, com designação de nova data para a haste pública, possibilitando, inclusive, a civa de adidicação do bem. Não, não vai rever nada, ele perde. Gabarito está lá, né? Letra D de dado. O arrematante perderá o valor do sinal pago em benefício da execução, sendo que o bem penhorado voltará, minha gente, não volta à execução, voltará à praça para a nova haste pública. Gabarito, letra D de dado, pode conferir, pode dar o check aí e já mostrar para a gente a legislação. artigo 888 da CLT, que fala aqui na arrematação, na divulgação que eu disse, no prazo de 20 dias, o arrematante vem e dá o lance com sinal correspondente a 20%, depois ele volta em 24 horas para pagar o restante. Não voltando, ele vai perder o benefício, está lá, não voltando, perderá em benefício da execução o sinal de parágrafo 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados. Está aí, é a regra dos 20. É, a banca gosta de execução, então capricheio nesse simulado pensando nisso também, tá? Estamos em reta final, checkar, checkar, checkar tudo. Bora lá. Questão 2 de processo de trabalho. Na sentença que julgou procedente a reclamação trabalhista contra a senhora Ana, empregadora doméstica, o juiz arbitrou o valor de 10 mil reais de custos processuais. Então, custos processuais, não, perdão, o juiz arbitrou o valor de 10 mil, a condenação foi de 10, não é isso? Isso. Custos processuais, agora sim, em 200 reais. Beleza. A senhora Ana interpôs recurso ordinário da sentença KBRO, legal, para o TRT, efetuando depósito recursal no valor de 5 mil. Então, condenação foi de 10, depósito recursal, ela é empregadora, reclamada, depositou 5, metade. E custos processuais também na metade, não é de 100 reais. Beleza. De acordo com a SELIT e o entendimento pacificado do TST, vamos lá, tudo pode ser perguntado. A letra A nos diz o seguinte, o juiz intimará a recorrente para comprovar o recolhimento dos 5 mil faltantes referentes de depósito recursal. Errado, errado, errado. se é empregadora doméstica, depósito recursal é pela metade, metade, metade. Artigo 899, parágrafo 9 da SELIT. Volta lá, já está errado. No caso do empregador doméstico, das custas processuais vai ser pago pela metade. Não, custas é integral, metade é só o depósito recursal, a letra A já está fora. Letra B, o recurso será recebido pois o depósito recursal observa o valor arbitrário na sentença, limitado ao teto máximo fixado pelo TST. No caso do empregador doméstico, tanto no depósito recursal quanto as custas vai na metade. Errado, custas não é pela metade, metade é só o depósito recursal. Letra B está fora. Letra C, o juiz intimará a recorrente para comprovar o recolhimento dos R$100,00 faltante referente às custas processuais. É lógico, R$200 só pagou R$100,00 em cinco dias, sob pena de deserção. É o preparo, custas mais depósito recursal. No caso do empregador doméstico, o valor do depósito recursal deverá ser pago pela metade, não havendo tal disposição sobre as custas processuais. Lindo, é boa, gabarito, letra C de casa, minha gente. Se é empregador doméstico, só o depósito recursal, reza, CLT, vai ser pago pela metade. As custas processuais é valor integral, mas com o depósito errado, não é deserto imediato. A OJ 140, já te mostra, da SDI 1 do TST, OJ 140, dá o prazo de cinco dias para você comprovar o recolhimento. Correto, né? Então, vamos voltar lá. letra D, o recurso não será recebido por deserção, tanto quanto o depósito recursal, quanto pelas custas processuais, não havendo para complementação prevista na legislação e entendimento pacificado. Errado, hoje nós temos sim essa complementação, o prazo para complementar. gabarito, então, letra C de casa. E aí, gente, não é artigo boca, não, é bocão, artigo bocão, bocão de prova, vai por mim. Dever de casa para ficar até a reta final agora, inclusive na hora da prova. chegando ali, artigo 899, parágrafos nono e décimo da CLT. artigo 899, parágrafos nono e décimo. gole, coisas para entender, vai por mim, coisas para decorar, é reta final, é carteira na mão chegando, minha gente. Tem que saber quem são os isentos de depósito recursal, de acordo com a CLT, é claro, e tem que saber quem paga pela metade. Volta lá para ajudar. Então, olha lá, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade, metade para quem? Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, está a nossa questão aqui, microempreendedor individual, microempresa, empresa pequeno forte. E os isentos, quem são? Quem são os isentos? Os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas de recuperação judicial. Está aí. E aí, complementando aqui, tinha o OJ 140, que fala o seguinte, em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou depósito recursal, preparo, preparo, somente haverá deserção, do recurso, se no prazo de cinco dias, previsto no parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Então, fica ligado nisso. Já caiu mais de uma vez, pode aparecer de novo? É claro que pode. É a cara da FGB fazer isso, a gente sabe, né? Beleza? Bora lá. Questão 3 do processo de trabalho. Claudete move reclamação trabalhista contra a sua ex-empregadora, a panificadora do bem limitada, já estando na fase de execução definitiva. de novo a execução. Renzete veio com tudo na execução. Frustrada a penhora online das contas bancárias da empresa executada, por não haver saldo, o juiz do trabalho determinou que Claudete indicasse meios para o prosseguimento da execução, quando, então, iniciaria o prazo da prescrição intercorrente. diante dos fatos narrados, de acordo com a CLT, a prescrição intercorrente. Lembra da minha dica no GE de ontem, que eu falei de prescrição para vocês? Não foi à toa, não. Prescrição geral, a Bienal, a Pim Penal, e falei, destaquei, a prescrição intercorrente do artigo 11A da CLT, que ocorre na fase da execução, dentro do processo, quando o exequente deixa o processo paralisado, Claudete, por mais dois anos. Bora ver isso aí. Vamos lá. Letra A diz assim, aplica-se no processo de trabalho desde que requerida pelas partes, não podendo um juiz de trabalho alegá-la de ofício. Errado, errado, errado. Disse ontem para vocês no GE, disse ontem para vocês no GE, no Sabadão, falei para vocês, é a única hipótese de prescrição que se aplica de ofício no processo de trabalho. Lembrou, chat? Então, tanto a requerimento como o de ofício. Ah, meu papai. letra B, não se aplica ao processo de trabalho, nem vou ler o resto, se aplica. Letra C, ocorre após cinco anos, não, que cinco anos o quê? Letra D, ocorrem dois anos no processo de trabalho, iniciando o seu prazo quando o Claudete, que é exequente, deixar de cumprir a determinação judicial, com vontade, lindo de morrer, gabarito, letra D, de dado fundamento, artigo 11A da CLT, que destaca a nossa prescrição intercorrente aqui no processo do trabalho, minha gente. Bom demais. Viu que a gente revisa, aparece no Tecão, aparece nos simulados, e vai aparecer, certamente, na tua prova no próximo domingo. Bora lá? Vamos lá. Questão de número 4 de processo de trabalho, terceiro Tecão. Sobre o sistema recursal na JT, recurso, sistema que cai demais, a assinatura alternativa correta nos termos da CLT. Vamos lá. Letra A, o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo será imediatamente distribuído a um relator, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias e a secretaria do tribunal do turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. É a boa. Saber a diferença do R.I.O. no procedimento ordinário do R.I.O. no procedimento sumaríssimo. O R.I.O. no procedimento ordinário, uma vez distribuído, o relator não tem prazo para liberar o recurso para a TUM para julgar. No ordinário, não. E lá vai ter o desembargador relator e o desembargador revisor. No procedimento sumaríssimo, aquele rapidíssimo, lembrou? Causas de até 40 salários mínimos. O relator recebeu o recurso ordinário, ele tem um prazo máximo de dez dias, dez dias para liberar o recurso para a secretaria, para a turma, para julgamento. E lá não tem revisor, só tem o relator e não tem o revisor. É rapidíssimo, né? Vou pensar assim. Então, já achei o gabarito? Acredito que sim. Letra A. Vamos ver a letra B. Fala assim. Não é cabível o recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processo ou competência originária se em casos de coletivos. Errado. Lembra disso? A gente tem o próprio de sítio coletivo. Se eu tenho uma decisão do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, em uma ação de sua competência originária, primária, o processo começou no TRT. O TRT atuou como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. desta decisão cabe o quê? Recurso ordinário para onde? Para o TST vai subir. Artigo 895, inciso 2 da CLT. Vamos voltar lá. Letra C. Das decisões proferidas pelos TRTs ou por suas turmas em execução de sentença, exceto em processos incidentes de embargo de terceiro, não caberá recursos revistas, salvo na hipótese de uniformização... Ixi Maria. Gente, na execução, em regra, não cabe o recurso revista. Vou levar isso. Artigo 896, parágrafo 2º da CLT. Artigo 896, parágrafo 2º da CLT. Na execução, não há que se falar em recurso revista, salvo quando houver ofensa à Constituição. Aí eu vou. Recurso de revista na execução, é só quando ofender... Oi? A Constituição. Recurso de revista na execução. Vai grudar. É só quando ofender... Oi? A Constituição. Tu vai acertar. É assim, ela vai aparecer. Bora lá. Letra D. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receberá agravo de petição suspenderá a execução? Não. Não suspende a execução. Ficou fácil demais. Gabarito. letra A de amor, letra A de aprovação. Artigo 895, parágrafo 1º, inciso 2 da CLT, que fala exatamente aí do nosso R.I.O. lá no procedimento sumaríssimo, naquele que é rapidíssimo. Já com saudade, hein? Nossa quinta e última questão da noite de processo de trabalho que diz assim. A empresa só o maior reclamada em uma ação trabalhista proposta pelo seu ex-empregado Arquimedes arguiu exceção de incompetência ritorial, subiu fundamento de que o local da prestação de serviços foi diverso do que foi distribuída a demanda. O juiz da causa indeferiu a exceção. Então, o juiz indeferiu a exceção. A resposta. Eis que a mesma teria sido apresentada extemporaneamente, fora do prazo, na situação narrada para que seja correta a decisão judicial, conforme a SLT, a exceção foi apresentada no prazo superior a quê, gente? Primeira coisa, competência ritorial, regra local da prestação de serviços. Artigo 651 da SLT, regra local da prestação de serviços. Uma vez que não foi observada, o reclamado apresenta a exceção de incompetência ritorial. Quando? No prazo de cinco dias contados da notificação. Lembra? Entre notificação e audiência pelo menos cinco dias, então o momento é você apresentar essa resposta que não pode ser de ofício, tem que ser provocada, que é a chamada exceção de incompetência territorial, artigo 800 da SLT. Vamos então ver aqui, nesse caso, volto na questão, ele fala o prazo foi superior a quanto para descumprir? Acabei de falar o prazo. Oito dias a conta da notificação? Não. Cinco dias, claro. cinco dias a contar da notificação? B de bola. Quarenta e oito horas não, cinco dias. Gabarito B de bola, confirmando aqui, artigo 800 da SLT, apresentada a exceção de incompetência ritorial no prazo cinco dias a contar da notificação antes da audiência em peça que sinalize a existência desta exceção, seguisse-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Foi lindo demais, adorei, espero que vocês tenham aproveitado o terceiro tecão, tenham feito o tecão sem o auxílio da CLT nesse momento da legislação e agora sim, se você por acaso errou alguma, algumas questões, não importa, o que importa é que você veio corrigir, você está comigo, a gente está num time aqui fechado, agora você vai lá, abre sua CLT, abre o seu VAD, leia aquele artigo duas, três vezes, quantas vezes for necessárias que você nunca mais vai esquecer. E se aparecer no próximo domingo na sua prova, você vai gabaritar, você vai acertar. Pode ter certeza disso. E ó, gente, semana extraordinária está começando, então me aguardo, ligados, que esse G vai pegar fogo essa semana, que a gente está na reta final, a gente vai aproveitar tudo, 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 para a gente vencer agora no próximo domingo a primeira etapa, a primeira fase e todo mundo junto, time do RR, na Rota RR, na nossa segunda fase, um método infalível em trabalho que vai te levar a essa carteira. Juntos, sempre. Gente, beijo para vocês, boa noite, chat lindo, estou vendo daqui, brilhando, ó, foi tudo de bom, amei, 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 mas a gente tem muita coisa para falar ainda. Bom finalzinho de domingo para vocês, juntos, sempre, porque trabalho não dá trabalho. Valeu!